Onde as doi a uma vez em paz que se derrubam Que com a sessenta e carreguei de cora de cruz Vem cá o doi a sua vez em paz que se derrubam Vem cá o doi a sua vez em paz que se derrubam Vem cá o doi a sua vez em paz Vem cá o doi a sua vez em paz Vem cá o doi a sua vez em paz que se derrubam A CIDADE NO BRASIL 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 O lío do meu sábado é tremeria. O sábado, o lío do meu sábado. O lío do meu sábado é tremeria. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.